Música São tantas histórias que a gente nem conhece, mas eles são consequência de escolhas que não foram deles, mas que estão vivendo aqui uma realidade que eu que tenho duas filhas fico imaginando, né? Como é estar vivendo isso e tudo que passa nessas cabecinhas lindas e nesses coraçõezinhos e a vontade que dá de levar todo mundo junto. Música Música Esse evento aqui no Lar Padilha, que a Picadilha, nos proporcionou, ao invés de dar um prêmio material, nos deu um prêmio de coração, um prêmio de sentimento. Música Todas as crianças são muito especiais, tocaram muito no meu coração, assim, mexeram muito comigo. Foi realmente um encontro inesquecível. Foi o momento mágico do meu ano, foi um encontro que eu jamais vou esquecer. Eu já vivi isso aqui sendo um deles. Eu sou um ex-interno, eu entrei com seis anos e meio e saí com 21. Para mim, toda vez que eu volto, como eu volto lá nessa instituição já que me criei, é voltar às minhas raízes. Toda vez que eu chego lá, como aqui também, eu estou voltando para casa. A palavra para tudo isso é gratidão. Música Nós viemos para cá para a gente ver que é só o amor, o amor que resolve tudo, né? Música Música